Olá, a presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco no Chile da abertura da primeira cúpula da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e União Europeia. Vemos aí imagens ao vivo do Centro de Convenções Espaço Eoriesco em Santiago, onde será o encontro que terá participação de chefes de Estado e de governo e a América Latina e União Europeia reúnem 60 países. O tema central é aliança para o desenvolvimento sustentável, investimentos de caráter social e ambiental. A presidenta Dilma Rousseff ainda não está no local, ela ainda se encontra no hotel, hoje pela manhã ela se encontrou com o presidente do Chile, Sebastián Pineira, logo em seguida com o presidente do México, Henrique Pena Neto. Também houve encontro com a presidenta Cristina Kirchner. Essa cúpula, segundo o Itamaraty, vai marcar uma nova etapa no diálogo bi-regional, fortalecido após a criação da CELAC em 2011. A cúpula vai adotar o plano de ação CELAC UE para o bienio 2013-2014. Paralelamente a essa reunião de chefes de Estado, que vai acontecer aí nesse centro de convenções que você está vendo, estão sendo realizados encontros, vários encontros de acadêmicos, empresários e parlamentares de ambas as regiões. Vemos aí a chegada de chefes de Estado e governo dos países da UE e CELAC. O intercâmbio comercial entre os países membros da CELAC e da UE, que era de 211 milhões, atingiu 278, bilhões de dólares em 2011. De Santiago do Chile, a repórter Priscila Machado tem mais informações sobre o encontro. Entre os temas que vão ser discutidos na primeira reunião de cúpula CELAC União Europeia, estão os desafios para manter o crescimento econômico frente à crise financeira internacional. Durante os três últimos anos, o crescimento conjunto do PIB, o produto interno bruto dos países da América Latina e do Caribe, foi de 4,5% e a União Europeia segue como um dos principais parceiros. Além dos temas econômicos, também vão ser discutidos na primeira cúpula CELAC União Europeia. Temas ligados aos direitos humanos, combate a fome e a pobreza e proteção ao meio ambiente. De Santiago, no Chile, Priscila Machado. E logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo de Santiago, no Chile, a abertura da primeira cúpula da comunidade de Estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC e União Europeia. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto